Coordenador da Escola Secundária Geraldo, Carlos Felipe Simenez Belo, Carlos Felipe Simenez Ratoquestaune, bem-lhe acima o visita à Comissão de Gê Parlamento Nacional e o posto administrativo que lhe cai, município Bocão. Carlos Felipe Ratoquestaune, o visita à Comissão de Gêne, professor Cira e a Esperança Atubuca Solução, Tamba Durante Tinangito Nelarang, professor Cira Moris Yanacucun Larang. Eu sou na presidência de Lão, dia 17 de janeiro. Até a data, o professor Sanório Silimane se deu o que é tão batida o seu governo. E dia 18, eu vou assor-me a excelência agora do que, né? O presidente do comissão, o presidente do parlamento, o Niki Patoma, e eu vou explicar que, quando o banheiro Hanorim ia à escola, que é a insinção de público, o processo normal era máximo, não tinha todo. Mas se eu tivesse alguma coisa, eu tivesse uma resposta contra a lei. Então, o Ensação, a resposta foi, a sua excelência, presidente do parlamento, o movimento do local, a sua excelência, presidente do comissão, digamos assim, eu tivesse uma resposta, então, então, será que a minha resposta, se eu tivesse uma resposta, o governo, o ministério da educação, o governo dessa mudança? Então, a minha palavra, a minha palavra, o presidente da comissão e a equipa, e o tratamento da cidade de Tampadur, a gente tem que fazer uma lista de reclamantes, mas também a gente tem que fazer isso. Isso é muito importante. Presidente Comissão ZG Parlamento Nacional, Antonio Verdial Souza Promethe, se a toa o Banco do Ministério Educação, que é uma solução. O Banco do Ministério Educação, que é uma solução e uma solução, a gente tem que sentir ela. E a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer o Parlamento. Total Estudante Secundário Geraldo, Carlos Felipe Semenes Belo, a muito atuação da Resin, composto de uma semana de Lima Nulo Resin, no FETO Lima Nulo. Além de nós, a escola temos e o professor, a muito atuação da Resin, e a muito atuação da professora permanente na rua, no voluntário da Resin. Celestina Teles e Lugaiu, Zemen. E aí Obrigado.